Em julho, primeiro cliente de disponibilidade comercial, vendemos um milhão de aparelhos. E essa lei foi muito bem referida pela rede internacional. O Galaxy S2 apresenta a evolução de um conceito que nós chamamos de Smart Life, que é como os nossos telefones tornam a vida de consumidores mais experiente e mais divertida. Todas as modificações que nós introduzimos no Galaxy S2 foram vazadas para que nós aprendemos com consumidores com o Galaxy S2. Eu gostaria de apresentar o outro Galaxy S2 com quatro aspectos. Nitidez, espessura, velocidade e conteúdo. Falar para o seu WhatsApp, portanto o seu acesso disponível. Apresenta o Brasil e nosso próximo. Falar para o seu conjunto. A resolução do Galaxy S2 começa com a nitidez da sua tela. Uma tela de 4,3 polegadas no formato wide screen. Pela primeira vez, uma tela desse tamanho em um smartphone. Além disso, ela se utiliza da tecnologia chamada superamoléptica. O que é isso? Uma tecnologia de telas formadas por plástico orgânico é que faça que a tela tenha cores mais gigantes, maior nitidez e maior visibilidade em qualquer situação de qualidade do ambiente. Não existe competição nessa tela do mercado. A experiência funciona com as gamas de cores. A tecnologia superamoléptica traz a tela mais um dos outros gigantes de cores de uma tela LCD. LCD é um padrão que domina o mercado de teléfonos de celular. e o terceiro aspecto da tecnologia é a velocidade de risco. Ela resolveu 2,5 mil e 500 vezes o maior impacto de uma tela LCD. Por isso, a experiência, por exemplo, de uma tela como essa, é uma experiência que nós vamos ver com o mercado. Esse é o de 3,5 mil e o mercado. Aistä é o de 3,5 mil e o mercado. E depois, a experiência, por parte os varienzes. O que nós vamos ver com o mercado nesse exercício? O mercado no mercado é o делаетelava 2,5 mil e o mercado. Mas só basta para se�ibir em 2,5 mil e o mercado. A Might do of the Whole Agora vamos mostrar um outro aspecto do Galaxy S8. Ela possui um smartphone de uma expectativa impressionante. Apesar de uma tela de 4,3 polegadas, esse telefone tem só 8,49 milímetros de telefone. É 8,49 milímetros de telefone. Impressionante também, Dr. P, 116 gramas. Para que o dispositivo, a Samsung desenvolveu uma tecnologia de bateria, onde ela pode trazer uma alta capacidade de bateria no design da câmera. Opa! Opa! O Galaxy S2 traz um processador mais rápido do mercado. Um processador de 1 a 2 gigahertz dual-core. O que significa isso? Mais do que em todas as velocidades dos telefones com processadores dual-core. 20% mais rápido que qualquer telefone com processadores dual-core que tem de hoje no mercado. E, para os usuários, a experiência de internet, redes sociais, e-mails e jogos é impressionante. Mas não é só a performance de hardware que possui dois pedidos. Samsung traz, em Galaxy S8, o conceito de Smart Life. O que é esse conceito? Vamos ver algumas das facilidades do telefone. Em primeiro lugar, a interface de Transcript. Transcript é uma interface criada pela Samsung. É uma camada colocada nos telefones que permite ao usuário customizar, de forma fácil, de forma simples, os telefones atuam como o Samsung Edge. Um exemplo é o Payneovid. O Payneovid é um fundo de interno que se atualiza automaticamente, em termos de condições climáticas, data, hora, reconhecimento local ao que você está. Outra característica do Galaxy S8, a câmera de 8 megapixels. Uma câmera poderosa e que permite filmagem em UHD. Uma câmera de 8 megapixels filmando em UHD, numa tela de 4,6 polegadas, com a tecnologia de citeramorese, traz o experiência que não existe hoje no mercado. O Galaxy S8, o Galaxy S8, traz três campos. O primeiro é chamado Peter S8. É um comunicador de jornais, línguas e registros. São mais de 2 milhões de títulos, com 49 línguas diferentes disponíveis no Galaxy S8. Segundo, custou-sobrando. Todas as sociedades sociais, outros portados, todos os carizados, unificados de uma mesma plataforma. Todos os seus viventes profissionais e sexuais, unificados de uma única caixa. E, por último, um gay grande. Em um local, uma concentração de jornais, de jornais, de jornais e de oposição, customizados e otimizados no Galaxy S8. Antes de encerrar, eu gostaria de mostrar outro aspecto do Galaxy S8. Todos os carizados que mostramos até agora são caracteristas voltados ao Galaxy S8. Mas dentro é o telefone também desenhado por muitos corporativos. A Samsung, através das associações com líderes de aqui, trouxe aplicativos de telefone que fazem que o Galaxy S8 seja hoje o telefone mais adaptado ao grupo corporativo. No início, nós temos três associações e as duas competências. A primeira, a aposição com a Microsoft. Através da Microsoft, voltando nos telefones, o Microsoft Exchange S7. O que faz? Ele desenvolveu o maior nível de compatibilidade com os servidores de change existentes hoje no mercado. Segura associação, o AppX. Através da AppX, nós estamos fazendo uma funcionalidade chamada AppX, o WebEx. O que faz com o WebEx? Ele permite que você faça videoconferência com a nossa empresa, compartilhando as apresentações com a nossa empresa. Essa é a terceira postação, a postação com a Cyber. Através da Cyber, colocamos um aplicativo nesse telefone que faça com que a empresa possa gerenciar todos os caras de sete arroias de seus funcionários de forma remota, através do seu servidor. Com isso, Galaxy S2 plana o telefone mais adaptado à vida corporativa de hoje. Galaxy S2 certamente vai estabelecer um novo lado na indústria do seu lado. Obrigado. 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 Obrigado.